Olá, eu sou a Nani Pelin, fotógrafa de Newborn, na cidade de Cascavel, no Paraná. Fotógrafa há seis anos aqui, uma das pioneiras na cidade. E eu vou estar mostrando para vocês a realidade da fotografia Newborn, de como realmente ela é. Porque muitos vídeos, muitos cursos, muitos livros, eles passam de forma tão simples e prática que parece que é muito fácil fotografia Newborn. Mas, na verdade, ela é uma fotografia difícil, ela é uma fotografia complicada, que exige muito esforço, muito estudo e, principalmente, conhecimento com o bebê, com os pais do bebê, câmeras e etc. Além dessa bagagem gigantesca que eu tenho, desses seis anos da fotografia Newborn, eu tenho também a formação em técnico de enfermagem, onde eu trabalhei, eu vivi na prática, os bebês nos primeiros dias de vida, os bebês recém-nascidos, os bebês prematuros. Aprendi também sobre a amamentação, o primeiro contato do bebê com a mãe, logo após o parto. Também fotografo os partos, tanto o normal quanto os partos cesáreas. E eu tenho um curso sobre amamentação materna, que é super importante saber como é a pega correta do bebê no seio da mãe, para que a gente proporcione, durante a sessão, a forma mais tranquila e mais suave, para que a mãe se sinta calma, se sinta acolhida no seu estúdio ou até mesmo na casa dela, que você mostre para eles também que você sabe que você domina, não somente a parte da fotografia, mas a parte do bebê, a parte de como ele funciona, dos reflexos dele, dos primeiros dias, do que pode acontecer, do que já aconteceu. Então, tudo isso eu vou estar passando para vocês aqui. No YouTube tem muitos vídeos onde tem conteúdo sobre a fotografia newborn, sobre o bebê, sobre posicionamento, acalmar, mas na prática ele é um pouquinho diferente. E eu vou estar mostrando para vocês como é a real situação na hora de uma fotografia newborn, como é desde o começo, o primeiro contato com o recém-nascido, sendo que você é a primeira vez que está pegando um bebê recém-nascido no colo. Porque, como eu já comentei, ser mãe é diferente de pegar um bebê para fotografar. Ser mãe é um acalento diferente. E a fotografia newborn, de certa forma, ela é como se a gente voltasse com o bebê dentro do útero. E é tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Agora eu vou estar explicando um pouquinho sobre os reflexos que o bebê tem quando ele tem os primeiros dias de vida. Ele pode ser nos primeiros 15 dias, como normalmente é falado, que o bebê é mais flexível para fotografar. Mas também o newborn pode ser feito com até uns 30 dias do bebê nascido. Gêmeos, principalmente, às vezes acontece da gente passar um pouquinho dos dias que a gente especifica, tanto nos orçamentos, quanto para os pais. O primeiro dos reflexos é o reflexo de Moro, que é o reflexo onde o bebê se abre com os braços. Ele se sente desprotegido, porque dentro do útero da mãe, ele estava lá todo fechadinho, abraçadinho, apertadinho. E quando a gente deixa o bebê solto numa superfície, ou até mesmo no colo da gente, ele acaba fazendo esse reflexo. E ele acaba se assustando, muitas vezes chorando, perdendo o embalo daquele sono profundo que ele tinha. Ele tem também o reflexo de Babinski, que é onde a gente passa o dedo, tanto na palmazinha do pé ou da mão, onde ele faz a abertura e o fechamento. E a gente consegue os detalhes das fotos bem lindas, do detalhe do dedinho do pé, da unha, tanto mesmo da mão também. Outro reflexo super importante é o reflexo de sucção, que o bebê apresenta. Ele apresenta por muitos meses também, mas no começo ele é super nítido, onde ele, qualquer coisa, superfície que é encostada próximo à bochecha, ou à boquinha do bebê, ele faz o movimento de rotação para o lado desse objeto, desse tecido, para fazer sucção. Então, muitas vezes a gente acaba usando a chupeta, que é uma chupeta especial para o bebê. E na hora de posicionar os bebês, a gente usa a chupeta para ele não estar fazendo essa procura, esse reflexo da sucção. Muitas vezes nas poses que são próximas ao queixo, próximas ao rostinho, eles fazem esse reflexo. E aí a chupeta é muito válida nessa hora. Salvo alguns casos que os pais não permitem, então a gente tem que ter um jogo de cintura nessa hora também. E com o bebê, muita calma e paciência para estar acalmando ele sem a chupeta. Uma das partes importantes sobre os reflexos e sobre o bebê é a parte do sono do bebê, onde tem várias fases. E é onde a gente consegue, em uma dessas fases, aqueles sorrisos espontâneos deles, que não é Photoshop, não é montagem. E muitas vezes as mães falam que são os quebrantes. Na verdade, é a parte onde ele entra no sono zen. Quando o bebê começa com uma respiração bem rapidinha, que muitas vezes é chamada de respiração cachorrinho também, é o sono zen. É onde ele tem alguns movimentos involuntários, que é os sorrisos, que são as caretas, piscadas ou abertura dos olhos, até mesmo se mexer. Às vezes, logo que está finalizando essa parte do sono zen, eles podem dar um salto e dependendo do posicionamento do bebê, ele pode sair daquela pose. É muito importante nessa hora ter um auxiliar junto com você, para que a segurança do bebê esteja realmente estabelecida, para que quando ele sair, ou estiver em transe do sono zen, para o sono profundo, ou até mesmo para o sono leve, ele pode dar esses saltos e ele pode, às vezes, cair do baldinho, ou até mesmo do colo do pai ou da mãe, porque eles estão numa posição segurando o bebê diferente do dia a dia. Então, é muito importante ter alguém nessa hora junto com vocês. Num próximo vídeo, eu estarei ensinando como enrolar o bebê no wrap, para que ele não tenha esse reflexo de moro. E mesmo que o bebê esteja acordado, quando ele chega para vocês na sessão, quando vocês chegam no local da sessão, você consegue acalmar o bebê de forma fácil e prática, porque a gente coloca ele realmente como estava na barriga, de forma correta, com as perninhas e os bracinhos bem posicionados. Ainda falando sobre os reflexos do bebê e sobre o bebê, ele pode apresentar nos primeiros dias de vida, meses de vida, a cólica ou desconforto intestinal, que a gente consegue fazer com que eles se acalmem, enrolando eles confortável e certo no wrap. A forma certa de enrolar o bebê, para acalmá-lo na hora da cólica, durante uma sessão newborn, é colocando as perninhas dele sobre o abdômen, da forma correta, dobradinhas, como elas estavam dentro do ventre da mãe também, fazendo pressão. Para essa pressão na barriga do bebê, ela faz com que acalme a cólica do bebê, ou diminua, ou apenas dê o conforto. Normalmente, eles se acalmam de frente com a mãe, é onde eles encostam a parte da barriga na mãe, e é onde a gente consegue fazer isso no wrap, e consegue fazer as fotos do bebê tranquilamente, com o estado de cólica, ou o estado de desconforto. Mais importante de conhecer o bebê, é você conhecer a mãe, é você saber como foi a gestação, como foi o parto, como foi os primeiros dias de vida do bebê, tanto no hospital, quanto em casa. Então, é super importante você ter uma conversa com ela, antes mesmo da sessão newborn, para saber se o bebê está se alimentando apenas, exclusivamente no peito, se ele está se alimentando de fórmula, se ele está com cólica, se ele está tomando o remédio da cólica, isso também é muito importante, para a gente tentar conciliar o horário do remédio, com o horário da sessão, para que ele fique mais tranquilo, e mais calmo também durante a sessão. Então, a conversa com a mãe, com os pais, antes da sessão, é um fator importantíssimo, para você saber como se preparar para a sua sessão, como se preparar para esse novo bebê, esse novo cliente que está vindo para você. O dia que você for marcar o newborn do bebê, do seu primeiro bebê, da sua primeira sessão newborn, ou a segunda, a terceira, a vigésima, o que for, tentem fazer com que esse dia seja especial para a mãe, que esse dia seja tranquilo para ela também, que não tenha pediatra nesse dia, que não tenha muitas visitas, que ela tire o dia exclusivamente para a sessão. É apenas um dia, é apenas uma sessão newborn que esse bebê vai ter. E é apenas essas poses que a gente consegue fazer nos primeiros dias. Depois, a gente não consegue mais enrolar o bebê, a gente não consegue mais posicionar, não tem mais essa flexibilidade que ele possui nos primeiros dias de vida. Então, é muito importante que a mãe esteja calma, que o pai esteja tranquilo, que, se possível, eles tirem realmente amanhã, à tarde, para descansar antes da sessão, para dar aquele banho no bebê bem gostoso, bem caprichado, bem demorado, para que ele venha bem relaxado para a sessão. Quando a sessão for na casa do cliente, que provavelmente é o início da sua fotografia, pode ser que existam vários ambientes com uma iluminação boa, tanto o quarto quanto a sala, ou, às vezes, até o quarto do irmão, quarto de visita. E é muito importante que esse ambiente esteja tranquilo, esteja aquecido na temperatura ideal também, que o pai e a mãe também estejam tranquilos nesse ambiente, que esse ambiente traga paz, tanto para os pais, quanto para o bebê. Às vezes, acontece da mãe sair de cidades de longe, eles estão vindo para a sua cidade para fotografar, estão na casa da avó, estão na casa de um tio, com vários primos pequenos, com várias crianças. Então, esse é um ambiente que vai dificultar um pouquinho a sua sessão para manter o ambiente calmo, o ambiente tranquilo. Animais de estimação, muitas vezes, eles fazem parte da família, e é super importante a gente estar fotografando eles, e a gente tenta deixar eles em outro ambiente, e colocá-los apenas na fotografia, quando o bebê já está posicionado e pronto para fazer a foto. Finalizando esse vídeo de hoje, vocês aprenderam uma parte bem básica sobre a fotografia newborn e sobre o bebê. Mas existe um conteúdo gigantesco sobre o bebê, sobre a fotografia newborn, angulações, props, pais, que se vocês continuarem acompanhando a gente aqui, vocês vão ver e ir aprendendo na prática, na minha prática do dia a dia, como que funciona todas essas sessões.